A queda de um avião em Barcelos, no interior do Amazonas, chocou o Brasil durante o fim de semana. A tragédia, que teve 14 vítimas fatais, já é considerada o acidente aéreo que mais registrou mortes no país desde 2011. No sábado, 16 de setembro, a aeronave, um bimotor turbo-hélice do modelo EMB-11, bandeirante da Embraer, deixou Manaus por volta do meio-dia com destino a Barcelos, uma viagem que deveria durar aproximadamente duas horas, e acabou o acidente. As causas ainda estão sendo investigadas, no entanto, chovia forte na cidade durante o acidente, e o fornecimento de energia elétrica na cidade enfrentava instabilidade durante o momento do pouso, o que pode ter contribuído para a queda. Doze dos mortos eram passageiros e estavam indo até a cidade para praticar pesca esportiva. A cidade de Barcelos é bastante conhecida pelo ecoturismo e vive entre os meses de setembro a fevereiro, a alta temporada. Em vídeos publicados pelas vítimas antes do acidente, é possível ver a empolgação deles para embarcar no voo e ir praticar o esporte. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos e a Polícia Civil do Amazonas investigam o caso. É uma verdadeira tragédia. Curta o nosso vídeo, comenta e compartilha. Se inscreve no canal, se você gosta de acompanhar conteúdos como esse, e ativa o sininho para receber as notificações.